Ismael, tá gravando, João! Oi, Ismael, Ismael! Mas eu sei, tô da pião, porque ela se garota Pega e não se amenda, só o amor se comprou O vídeo é que eu faço o Samuel E ela só faz curtir os atraídos e morrer Muda tudo e leva adiante Eu bem pião, bem amante, bem pião, bem amante No mundo da sacanagem, o perigo é constante Tem pião, bem amante, bem pião, bem amante Por uma novinha só, moleque, eu faço meu papel Vem, vem, eu bem pião, bem, eu bem pi Salve Alexandre, salve Moro Doce Salve Perlui, salve Araçácio E salve Lava, caralho, tomo fechado, moleque Salve Liva, todos os homens, tá ligado? Como assim, ó O traição é traição O lance é o lance, amor, tem amor E o lance é o lance, traição é traição O lance é o lance, amor, tem amor E o lance é... Olha a sequência do Face, novinha Novinha, novinha Olha a sequência do Face, novinha O que é o Face, novinha, 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 novinha, novinha O que é o Face, novinha, novinha, novinha O que é o Face, novinha, 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 novinha O que é o Face, novinha, 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 novinha O que é o Face, novinha, 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 novinha O que é o Face, novinha, 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 novinha O que é o Face, novinha, 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 novinha Normal, mamãe passou a suca em mim São as vozes do bairro, agora vai cantar assim Normal, mamãe passou a suca em mim Normal, mamãe passou a suca em mim Normal, mamãe passou a suca em mim Eu tô gostoso, tô ligado Que agora na noite atual Solta a base DJ Mel Dos Pica de Mel A regaça DJ Mel Tá ligado que é nóis O Pai Liga tá mandado, porra, porra Ei, ei, bate na palma da mão Bate na palma da mão Ei, 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 bate na palma da mão Caralho, fechando o Alexandre É nóis, é nóis Ah, vem quando ela é dancinha O Pai Liga tá gostando Parecendo o momento é Vem, 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 vem Com os Pica de Mel Vem, 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 vem Com os Pica de Mel O Pai Liga tá lutado Parecendo o momento Os da praia dos velhos Os da praia dos velhos Eles chegam no vale Seu prazer é seu papel Vem, 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 vem Com os Pica de Mel Vem, 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 vem Com os Pica de Mel Vem, 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 vem Ovei a voz com o Bebinhão Vem, 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 vem Ovei a voz de Bebinhão Capadura do TJ é o Ney e o Ismael Vem, 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 vem Com os Pica de Mel Vem, 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 vem Ovei a voz de Bebinhão Fazer você Embora seu papel Vem, 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 vem Vem, vem, vem Com os Pica de Mel Vem, vem, vem Ovei a voz de Bebinhão Vem, eu de avanço o Deyá Ta ligado Sobe logo de arroz, sobe o meu pepeito, tá ligado, é nóis Sobe beijo do lagado, sobe beberia, sobe pagão Ó, tá ligado, tá ligado, é nóis Tá ligado, tá ligado, tá ligado, mano Nossa, o logo ele tá louco Como assim, ó, como assim, ó O Eela bate com o brumbo e vai vira de Pacemoreta Vai, vai, vai prepara esse Ela bate com o bumbo e vai vira de Pacemoreta Vai, 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 vai Eela bate com o bumbo e vai vira de Pacemoreta Vai, 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 vai Divisindo da meu baixa, essa minha roupa certa Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Depara esse novinha, depara esse novinha. É quadradinho, é quadradinho, é quadradinho. É quadradinho, é quadradinho. Carrega os, tá ligado? Toma assim ó, agora que eu te pego. E aí, salve Cateirinha, de novo, tá ligado? E aí, salve Nelson, caralho, é, vai? É, roubado! Bagulho louco, mano, eu tô fumando! Salve Caris, então, tá ligado? Salve Norão, salve Narizinho, aê, Cassinho, ó! Caralho, de novo, mano! Salve Fernandes, salve Jair! E aí, salve Nelson, solta de novo ainda, tá ligado, mano? Solta de novo! Eu te pego, hein, nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Felícia, felícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? O Sabadão, na balada, geral, começa a dançar Apareceu a parada, querendo me provocar Estava me chegando, não podia parar Eu tomei coragem e comecei a falar Assim, ó, assim, ó, nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Felícia, felícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, eu te pego, hein? Eu te pego, ai, 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 eu te pego Então, aí por fora que tá atrás, eu falo assim, eu falo assim, sabe qual é a treta e pui, 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 pui. Pai, pui, 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 pui. Pai, pui, pui, pui. Pai, pui, pui, pui. Pai, pui, pui. Mas tá ligado, mano? Tô ficando sem voz Tá da hora Aê, Alexandre, tudo nosso, tá ligado? Aê Agora vamos mostrar o talento dos nossos orçadinhos, tá ligado? Cada um vai fazer um passinho diferente, mano Aê Pode vir, pode vir Aê, pode vir Aseja-me, por favor Pode vir, pode vir Tá da banda! Tô tá banda, hand léo! Tô tá da banda! E aí Ah parto! Ah parto! Ah parto! Ah parto! Ah parto! Caraca Pode segurar, segura, segura de jeito, segura de jeito Aí, quem é brasileiro de verdade aí, mano, levanta a mão, tá ligado? Quem é brasileiro de verdade aí, mano, levanta a mão aí Só me dá pra o carro fechado, caralho Como é que é? Treinamento do bumbum? Quer subir também, Fernanda? Sobe, Fernanda, sobe, Fernanda Quem quer subir aí, quem quer subir aí? Pode subir, sobe ele lá Sobe aí, sobe, Fernanda Você vai subir, Fernanda Sobe aí, Fernanda Sobe aí, Fernanda, que vai dançar pra mim Vai ficar por assim, quem quer subir, Fernanda Quem quer subir, Fernanda Cadê, cadê, cadê E aí, quem é a filha aí, moreninha, que o cara tá falando, tio E aí, sobe aí, Fernanda Sobe aí, Fernanda, por favor Por favor Você vai pegar o bumbum? Aí, porque você encaixa aí, mano Aí, você vai pegar o seu brilho, né, tio Tá, caralho, né Demorou, então Demorou Aí, né Coloca o treinamento do bumbum aí pra as minas E pro TJ dançar Treinamento com o bumbum, mano E aí, TJ Não tem, tio Vai na base mesmo, mano Vai na base E aí, Carolina Tá, cagado, mano Certo, cagado, senhor Tá, e mexe, ó Deixa eu passar pra mulher 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 Joga pro lado, joga pro lado, joga pro lado E aí, fica no tejão pra fazer o meu nome, tudo pra bola ainda pra salvar Fica bem, mano, fica bem Chega a tejão, chega a tejão E aí, vai nos quatro, meu treinamento novo, bom E aí, bateu no talel, vai E aí, meu treinamento E aí, feijador, meu caralho Tá ligado nos 220, parça Nossa, vai de novo então, vai de novo Pode, pode, vai Pode descer, valeu, tá indo, não tem nada É tudo nosso, tá ligado Aí, vamos finalizar aqui, ó Agora é de verdade, tá ligado Quem é brasileiro aí, levanta a mão Quem é trepada aí, levanta a mão, tá ligado Que o bagulho é tudo nosso, mano O funk tá vindo do jeito diferente, tá ligado É com o Thales, o meu fã de consciente É com o K aqui na ocitação É com o Bruzica E é Camel também, que ela também canta, tá ligado E aí, salve do Peirinha, tá ligado É nóis Já me olhamos, caralho Hoje em palma Salve do Gó, salve dele Salve do Romulo, tá ligado Como assim, ó Eu sou pra dinheiro Quanto, fã que sou meu Platão, gravou Eu sou fã que Deus Eu sou fã que Deus Sou fã que eu sou façá Sô fã que sou fã que eu sou fã que eu sou discriminado Mas pra mim sou educado Eu vou me abdôr E a minha importação Eu sou fã que eu sou fã que sou fã que sou fã que eu sou fã que eu sou fã O moleque cresceu Daquilo é comunidade Cidade de Deus Pois tá ligado aqui O sonho só que matou Tá jovem Só porque dinheiro não Só coração Comprindade, comunidade e saúde É com meus braços aqui Eu vou ter um outro quarto Eu quero que a sua Chega macia Muito obrigado Eu vou te apresentar Eu Global Vem comigo Seu brasileiro Qual tu hotel, seu guerreiro Eu sou francheiro Salve para vocês Salve paraíso Salve Amásito Salve Culhona Tá ligado? Salve 아이ara também Salve todo vando aí É tudo nosso aí Que isso do Alexandre Eu vou dar um salve também Que tá deixado agora Salve Lili sensations Salve Angela Tome da Olívia, Tome de Aguíne, Salve de Péu e finalizou. Olha a prentação que fez isso aí. Quem gostou, passei na palma da mão. Não gostou de não, só se pode ouvir com o meu braço. Finalizou, caralho.